Fala aí galera, tô fazendo mais uma live, não, mentira, é a minha primeira Eu vou jogar só dois jogos, esse daqui ó, esse vermelho e aguenta Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra saber todos os outros vídeos que aparecer E quando eu ter mais inscrito no meu canal, vocês me adicionam aí no Free Fire Aí nós vai fazer, é tipo categoria APK, gravando com os inscritos Mas vocês querem pra me chamar, não, eu posso chamar vocês, entendeu E bora logo começar essa Gameplay Vou começar com esse que eu gosto muito, muito velho desse Já tem um Gameplay dele, muito bom esse jogo Vamos ficar aqui girando esse boneco Então se você tá vendo esse meu vídeo, diga qual personagem daqui que vocês mais gostam de usar Só manda aí Só manda aí que eu, que na outra vez eu boto, né Pra dizer que foi você que mandou, né Vamo logo Se carregar assim rápido, né Pra se dar massa Mas bora esperar Vale a pena um cara baixar esse jogo Mano Nossa Diga em se essa música também não é porra O meu não pode entrar nessa fase aqui, acho que ainda tão em coisa Vamo jogar só um pouco Vamo jogar só um pouco, depois vamo jogar a Gwen Eu tô em bronze Na minha outra conta Na minha outra conta tá rindo de mão Aí eu perdi ela Bom Vamo Siga Deixa o seu like A meta de like é cinquenta Por favor, me ajuda É só vocês mandarem o que eu vou fazer nessa fase aqui Nossa Nossa Se eu atravessar esse negócio até aquele negócio Vocês deixa o seu like Beleza? Mas se eu não atravessar vocês não deixa Vamo logo Vamo Só aprender uma coisa no GTA 5 você anda Entendeu? Ó Já atravessei Mereci um like Acho que Pô Acho que eu atravessei isso aqui Nubamo Isso aqui tem que ir direitinho Se eu atravessar vocês deixa o seu like Se eu atravessar vocês deixa o seu like Véi Não Véi Eu tava tão pertinho Véi É tipo esse cara tá perdinho blanco e o cara morre Ninguém Nada não Caralho Véi Eu tô meio pouquinho Véi Vou botar o fuzil agora Não Nossa Atravessei Atravessei Se eu atravessar vocês deixa o seu like Então Se eu atravessar vocês deixa o seu like Se eu atravessar você Se eu atravessar você Ah Tá na merda Se eu atravessar vocês deixa o seu like Se eu não atravessar Vocês não deixam lá Não, velho Não, velho O rim é porque o cara cai daqui Olha Que merda, velho Nem pra ter esse negócio aí Merda, velho Nossa Não, não, não Ó, valeu, valeu Nossa, aquele negócio me salvou, velho Eu vou tentar subir nesse negócio aqui Vai Vai, ai Não, velho, não Mas depois eu tento Depois quando eu começo a jogar Na minha conta de boot Aí eu vou fazer um vídeo só Eu tentando chegar mestre Eu e meu irmão, valeu, beleza Depois eu adicionei o meu irmão Mas eu não vou dizer o link dele Só quando eu for jogar Nossa Por favor, galera Deixa o like Por favor Na real Deixa o like Não, não deixa não Só quando Só quando Eu consegui atravessar esse fineco desgraçado Não vou conseguir Peraí Peraí, peraí, peraí Corre Eu não vou na carreira Ó, fiz merda Já fiz merda, mano Engraçado que o cara fica aqui pedindo mortal Vamos ver Bora Pode não Eu vou ter só duas tentativas Aí eu jogo outro jogo Acho que eu tô com vontade de jogar free fire Não, a noite eu gravo uma live de free fire Eu faço um vídeo de free fire Opa Consegui Trav essa desse fineco Mais difícil tá aqui, ó Desfineco Se eu atravessar Vocês deixam o like Se eu atravessar Ih, atravessei Deixa o like Opa Eu atravessei, véi Mas vocês deixam o like Por favor Qualquer que eu peço Nossa, o carro gira muito, véi Fica como se o cara tivesse cagado no céu Eu desci aqui Sem levar uma queda, véi Não, véi O cara leva uma queda do nada Nossa, eu fico abalando que nem os caras do GTA V Se ficou pesando É claro que é do GTA V Eu vejo direito de barra Vida real Eu não vou desistir Essa aqui é a última tentativa Eu jogo outro jogo A goina, aquela desgraçada De noite eu faço uma live Jogando free fire Só não tô nível 10 Porque é um jogo toda hora Cê sabe Que eu não gosto muito de jogar fan Se vocês quiserem me adicionar De noite Pra não jogar Nossa, véi É, eu vou descer assim Caindo mesmo Caindo Que chance é só caindo Só caindo, galera Só caindo Não, véi Eu disse Era a última tentativa Isso aí Vamos sair e vamos pra goina Goina eu só tenho 5 chances Porque eu só não sei que negócio aí Só não sei se eu vou E deixa o seu like E ativa o sininho Acho que eu já disse Mano, só ver se eu não me dá vontade de parar de jogar Mas deixa o seu like, por favor É tudo que eu peço Ah, essa música desgraçada Se vocês querem que eu continue Jogando na Gwen É só botar Hashtag Gwen Ai, meu óculos Ai, meu óculos Ai, meu óculos Tô gravando Se não der Se não der Eu continue Véi Já não dá medo Mano Mano Se ligou Vou fazer Mano Meu salão Vai passar por ali Eu vou dar Parar aí Tão dando medo Vai lá da mãe Ah, tá aqui Me esperando Ai, já tô com medo Aqui desse jogo E eu faço uma live Tentando sair dessa casa Se vocês botam Hashtag Sai Valeu, otária Cadê ela, cadê ela, cadê ela Nossa, já tô com dez De gravação já, gente Nossa Vagaboo Faz mais alto Que eu não escutei Nossa, velho Me deu medo Que andava Passou por ali Caralho Me deu medo Caralho Caralho Eu não tô não Eu tô fazendo um negócio Aqui com o meu salão Tô gravando Oi, galera Assultou um negócio Ah, velho Não Como é que ela pode Sozinha, pera Vocês viram Ela nem passou Pela aquela porta Não, velho Eu só vou Só essa última tentativa Vocês viram Ela nem passou Pela porta Gente Eu tô Eu tô aqui Com o dado Porque como é que Ela passou Por ali A cara Falando a mãe Ah, me viu Já era Não Não Já era Caralho Ela se bugou Nossa, velho Caralho Tu, 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 tu Não dá medo Ah, não Não, 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 não Fala na mãe Valeu, galera Eu tô fechando esse vídeo Eu vou terminar aqui Tentar Ver se eu encontro As balas das armas Valeu Fui Aprendi 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 Obrigado.